Música Compor uma música especial para Boas Novas foi a forma que o pastor Ivan encontrou para presentear os 22 anos da emissora. O CD possui 10 faixas, a maioria são composições escritas há mais de 30 anos. A gente já vem acompanhando o trabalho da Boas Novas, mas eu tenho orgulho de dizer que eu estou também mantendo há muitos anos da Boas Novas, desde o princípio, para falar a verdade, ela deve ser bem tratada, deve ser tratada com carinho e com muita responsabilidade. Além de compositor, o pastor Ivan é professor no Seminário Teológico da Assembleia de Deus e escritor. Recentemente lançou o livro Excelência da Visita Pastoral. Depois de presentear Boas Novas com uma música exclusiva e descrever nesse trabalho, a missão e os desafios da emissora, agora o pastor Ivan tem o objetivo de arrecadar contribuições para Boas Novas. A Cidade da Visita Pastoral. A Cidade da Visita Pastoral. A Cidade da Visita Pastoral. Legenda Adriana Zanotto